Então, vamos começar, então, pessoal. Então, no semestre passado, na aula de cartografia, a gente viu um pouco sobre isso, né, tratamento de água. Então, vou ver com mais detalhe, tá certo? Então, o termo licenciamento ambiental, ele, na verdade, ele vem lá da resolução do CONAMA, da década de 80, né, de 86. Mas aí, em 88, na legislação brasileira, na Constituição Federal, né, foi instituído o artigo, capítulo 6, que vai falar sobre o meio ambiente, né. E tem um artiguinho lá na Constituição Federal de 88, que fala que o meio ambiente tem que ser protegido. E as empresas que têm, as entidades, né, quando eu falo entidade, tanto órgão público como as empresas privadas. As entidades, elas têm que apresentar estudos sobre a avaliação do impacto no meio ambiente, né. Então, para você, qual que é a ideia? Todo empreendimento vai causar algum impacto no meio ambiente. Isso precisa ser quantificado, mensurado, catalogado. Então, você tem que fazer isso a partir de estudos ambientais, né. Então, é o famoso, a gente vai ver aqui que é o famoso EIA-RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Então, para a entidade conseguir construir e fazer com que o seu empreendimento funcione, ela tem que obter o licenciamento ambiental, né. Então, o que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, nada mais é do que o governo, da autorização para a entidade poder usufruir ali do espaço, do meio ambiente, obviamente, explorando os recursos naturais, tá certo? E o governo autoriza, permite que a entidade construa e dê manutenção na sua obra, tá. Então, a gente vai ver que tem, o termo certo é empreendimento, né. Quando a gente fala empreendimento, tem a ver com empreendimento imobiliário, né, prédios, construções, mas em meio ambiente, quando a gente fala empreendimento, é uma obra que, de alguma forma, vai usufruir dos recursos naturais, tá. Então, pode ser uma indústria, uma própria, um próprio prédio, uma obra de engenharia, como uma barragem, um túnel, uma siderúrgica, uma mineração, uma farmacêutica, enfim, qualquer coisa que usufruir do recurso natural e impacte de forma negativa, nós falamos de empreendimento, tá. Então, isso vai ter um preço, né, nada vem de graça. Então, para você saber o preço disso, ou seja, qual que vai ser o impacto, qual que vai ser os danos que vão ser causados, isso precisa ser detalhadamente catalogado, né. Então, ele fala que o licenciamento ambiental é um trâmite burocrático, ou seja, um processo administrativo, que a empresa vai ter que fazer para poder ter a autorização para poder usufruir dos recursos naturais ali no meio ambiente, tá. E isso que ele vai fazer são os órgãos ambientais, tanto na esfera federal, estadual ou municipal, tá. Então, ele fala, o que é o licenciamento ambiental? É um ato administrativo, um processo, que estabelece restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, entidade, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar o empreendimento, ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, né, naturais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação, impacto ambiental, tá. Então, o que que são os estudos ambientais? Existem vários, né, mas os dois mais famosos, mais tradicionais, é o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, né. Qual que é a diferença entre os dois, basicamente? O EIA, que é o completo, é o complexo, né, aquele que vai descrever detalhadamente todos os pormenores, todas as características daquele empreendimento, e principalmente os impactos que vai causar, e também as ações mitigadoras, né. O que são as ações mitigadoras? As ações que a empresa tem que fazer para tentar diminuir o dano, né. Mitigar quer dizer diminuir, minimizar, né. E o RIMA, ele é um resumo, é um resumo, uma síntese do EIA, né. O EIA, ele é técnico, o RIMA, ele é didático. Então, muitas vezes você vai ver que o RIMA, ele tem uma linguagem, assim, mais simplificada, mais fácil de entender, né. Os termos técnicos são substituídos por palavras mais comuns. E o EIA, ele é voltado para os técnicos, ele vai para o governo, né. Muitas vezes o RIMA, ele é disponibilizado pela empresa, na internet, né, para a comunidade poder consultar, tá. Então, no final da aula eu vou trazer dois exemplos para vocês. Um exemplo da barragem do Belo, da usina de Belo Monte, a hidrelétrica de Belo Monte, né, que eu tenho o RIMA. E do Rodorel, do Trecho Sul, né, o Trecho Sul do Rodorel, aqui em São Paulo, tem o EIA e o RIMA, né. A gente vai ver as diferenças, tá. Só que existem outros estudos, como, por exemplo, o RAS, que é um relatório ambiental simplificado, né. Existem análise, o AVA, que é o análise de, análise, o A, a questão 3A, análise e avaliação ambiental. Existem vários, vários tipos de estudos, tá. Então, o que que ele fala, né. Aí a gente vai entrar aqui na resolução do Panama, no anexo 1 da resolução, dizendo quais são as atividades que precisam ter estudo ambiental, como obter a licença, o licenciamento ambiental, né. Então, a gente vai, eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Então, as atividades de mineração, né, como, como as pedreiras, né, você precisa ter, então ele fala lá, lava, garimpeira, perfuração de poços, petróleo, gás natural. Lavra, céu aberto. Beneficiamento do minério, beneficiamento é você tirar as impurezas, né, do minério. Indústrias de produtos, indústrias de produtos minerais não metálidos, como cimento, gesso, amianto, vidro, tá. Então, também tem que ter atividade sujeita a licenciamento ambiental. Metalúrgica, fabricação de aço, produtos siderúrgicos, ferro, aço, arame, relaminado, né. Metalúrgica, metalúrgica de metais não ferrosos, como, por exemplo, inclusive o ouro, né, prata. Laminados, ligas, artefatos metálicos, produção de solos, né. Aí tem mais, metalúrgica de metais preciosos, metalúrgica do pó, inclusive peças moldadas. Fabricação de estruturas metálicas, né, muito usadas na construção civil, como, por exemplo, as barras de acerragens, que a gente usa nas igas de construção civil. O arame recusido, aquele arame que a gente usa para telar as quadras, né, poliesportivas. Então, qualquer material que use ferro, metal, precisa ter licenciamento. Indústria mecânica, como a indústria automobilística, as fábricas que fazem eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tá, também precisa de licenciamento ambiental. Material elétrico e telecomunicações, como celular, telefone, televisão, né, também, isso também precisa ter licenciamento ambiental. Material de transporte, como fabricação e montagem de vínculos rodoviários e ferroviários, metrô também, aeronaves, navios, barcos, também precisa. Madeira, serraria, né, marcenaria, indústria moveleira, que fabrica móveis. Então, também tudo que é estrutura de madeira, principalmente que precisa de serraria, corte de árvores, precisa de licenciamento ambiental. Papel e celulose, né, também para fazer. Borracha, também precisa, indústria da borracha. Então, ele fala lá, fabricação de espuma, artefatos de borracha, latex, produtos pneumáticos. Indústria de couro e pele, né, fazer roupa, tecelagem, curtimento, também precisa, né. Inclusive, indústria de couro e pele, né, a indústria de curtimento, ela é considerada uma da, a segunda mais fedida, né, que tem, né. A primeira é o aterro sanitário, a segunda atividade é a indústria do curtimento, né. Então, o cheiro é muito ruim. Indústria química, então, fabricação de produtos químicos, derivados do petróleo, né, o plástico, derivados de pedras bituminosas de madeira, fabricação de combustível também, tanto álcool como gasolina e diesel, produção de óleos, gorduras, ceras vegetais, fabricação de resíduos e fibras, né, então, os elementos químicos também. Mais coisa, ó, pólvora, explosivos, detonantes, munição para arma, fósforo, artigos pirotécnicos, né, rojões, fogos de artifício, né, solventes, óleos minerais, óleos vegetais, óleos animais, fabricação de aromáticos, produtos de limpeza, polimento, desinfetantes, inseticidas, fungicidas, tinta, esmalte, lacas, vernizes, impremiabilizantes, solventes, que mais? Fertilizantes, né, produtos farmacêuticos, produtos veterinários, sabão, detergente, vela, perfumaria e cosmético, álcool também, né, e também a gente entra nos polímeros, que são os plásticos, né, então, também, precisa de licenciamento ambiental também. E não para, né, ó, indústria do textil, vestiário e calçados, né, então, você vai ter que ir lá, origem animal sintético, né, lã, poliéster, fios, tecidos, estamparia, serigrafia, fabricação de calçado também, produtos alimentares e comida, né, então, moagem, torrefação, matadouros, abatedouros, frigorífico, charqueada, conservas, pescados, tudo que envolve comida também precisa, tá, açúcar, produção de manteiga, cacau, gordura de origem animal, fermento, levedura, né, fazer cerveja, fabricação de rações para animais também, vinho, vinagre, cerveja, bebidas não alcoólicas, inclusive também engarrafa, envezamento, né, para fazer embalagem, e também as bebidas alcoólicas, né, indústria de fumo, tabaco, charuto, cigarros, tá, e outras indústrias diversas, como usina de concreto, asfalto, garrafa onoplastia, né, então, para fazer pavimento de asfalto, também precisa de licença ambiental. Inclusive, as mais comuns, né, que são as obras de engenharia, túnel, túnel, barragem, ponte, ferrovia, rodovia, metrô, tudo que envolve canalização de córrego, tudo isso envolve, tudo que é obras de engenharia, obras geotécnicas, também precisa de licenciamento, tá, e aí o serviço de utilidade, aqui entra o saneamento, né, estação de tratamento de esgoto, utilização de tratamento de água, ETA, ETE, né, transmissão de energia elétrica, termoelétrica, hidrelétrica, olha lá, interceptores, emissários, coletores troncos, né, parte de saneamento, né, aterro sanitário também entra, né, então, tudo, tudo que é referente a serviços de utilidade pública de saneamento básico, também precisa, né, olha lá, tratamento de resíduos especiais, como agroquímicos, embalagens, tratamento e destinação de resíduos sólidos, inclusive fósseis, dragagem, recuperação de áreas degradadas, transporte, terminais de cargas, transporte de cargas perigosas, transporte de produtos, oleoduto, gasoduto, né, tudo, qualquer tubulação que transporte o fluido também é considerado, tem que ter licenciamento ambiental. Então, turismo, quando você vai fazer turismo em áreas de preservação, parques temáticos, né, tipo o Hopi Hari, quem lembra do Play Center aqui em São Paulo também, era uma, precisava ter o Ea Rima, né, então, agropecuária também precisa, quando você vai fazer, por exemplo, você tem um, uma gleba, você vai fazer vários lotes, vai parcelar o solo, precisa também de licenciamento ambiental, atividades agropecuária, agricultura, pastagem, pecuária, plantação também precisa ter licenciamento ambiental, então, qualquer alteração no solo precisa ter licenciamento, né. Então, qualquer coisa que você também vai usar os recursos naturais, como, por exemplo, criar uma, uma captação, fazer uma, uma barragem também precisa ter, olha lá, silvocultura, que é reflorestamento, exploração econômica de madeira, atividade de manejo de fauna e flora, utilização do patrimônio genético, manejo de recursos aquáticos, essa parte de manejo, pessoal, é o quê? Quando fala manejo, né, a professora Natália, ela pode falar isso com mais propriedade, mas manejo é quando você tem uma, uma espécie de extinção, basicamente, e você cria ela, vamos dizer assim, em cativeiro, tem um nome mais bonitinho, mas você cria em cativeiro, para você preservar aquela espécie, tanto animal como vegetal, tá certo? E aí, quando ela estiver apta, ou você vê que o índice de vida está muito baixo, tem poucas espécies, dessa espécie, você joga na natureza, mas, basicamente, manejo é isso, é você fazer o controle de espécies, né. E aí, também, a gente entra num tema que é um pouco polêmico, que é a questão do, da caça, né, que eles falam que é controle, né, então, também é um licenciamento. Por exemplo, é, caça de javali, o javali, ele não é um animal, é, ele é um animal exótico, né, ele não é um animal silvestre daqui, ele vem da Europa, o javali, né, ele, inclusive, ele é bem maior, que o que a gente tem aqui é a pati, né, pati não, queixada, e, eu não lembro o nome do outro, mas eles são menores, né, e tem o porco, só que o javali, ele não é daqui. O que aconteceu? Quando importaram ele, pra cá, né, teve alguma, a ideia, tem várias vertentes, umas falam que, é, tentaram trazer como uma, uma, criar como se fosse uma carne exótica, mas não caiu no gosto do brasileiro, né, e aí o Ibama tinha que, tinha várias regras pra poder, ali, criar o bicho, e ele come pra caramba, come mais que o porco, aí o que aconteceu? Soltaram. E aí ele se procriou muito e hoje virou uma praga. Então, também, se você quiser fazer, é, o, o controle, que eles falam que é a caça, pra você caçar javali, você precisa da licença ambiental pra, pra fazer a caça autorizada, de forma que é o controle, né. É, então, enfim, tudo que é, é, tudo tendo certo, espécie exótica, né, ele não é nativo, é uma espécie exótica. Então, também precisa de licenciamento, tá. Aí, o que que acontece? Aí a gente entra no seguinte, beleza, eu, por exemplo, eu sou um empreendedor, eu tenho, eu quero fazer uma farmacêutica, ou, por exemplo, a Cacau Show, que tem ali na, na Castelo Branco, ali em Itapevi, né. Tá bom, quem que vai ser o, o órgão que vai me conceder autorização pra construir, né. Então, como eu falei, tem um órgão federal, municipal e estadual. Geralmente, é o órgão estadual que vai, que vai liberar a outro órgão, né, a autorização. Aqui em São Paulo, o órgão ambiental é a CETESB, tá. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, né. Então, vamos ver aqui no institucional, só pra vocês, pra vocês verem aqui, ó. Cadê a... Vamos ver aqui, ó. Estatuto Social. Não, não, isso aqui não, não tem, não tem, está aqui histórico, vou ver aqui histórico. Então, ele fala, né, que a CETESB é um centro de referência, né, ela é uma, ela pertence a uns 16 centros reconhecidos pela ONU, né, de referência em relação à legislação ambiental, né. E ela foi criada em 68, então, tudo que é relacionado, por exemplo, a água subterrânea, uso de poço, né, também a questão ambiental é relacionada tudo com a CETESB aqui em São Paulo, cada estado vai ter o seu, tá. Então, aqui, pro São Paulo, pra São Paulo tem a CETESB. Outro órgão ambiental aqui também, né, é a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, né, tem da Prefeitura e da, do Governo do Estado de São Paulo. Então, eles falam que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né. Tá, então, aqui, ó, quem somos. O site de CETESB devia ter um desse, né, quem somos, né. Tá. Ó, ela foi criada em 2019, né, é o CIMA. Antes era, era, era a SEMA, que era só o Meio Ambiente. Agora, juntou a Secretaria da Infraestrutura com o Meio Ambiente. Na Dória, resolveu juntar. Então, é até um pouco, um pouco controverso, né, porque uma é meio que oposta da outra, né, Meio Ambiente tem a ver com preservação, a Infraestrutura tem a ver com engenharia, né, que é você construir, né, você degradar, mas juntou. E também tem outras, como, por exemplo, ó, Olha que interessante, ó, a CIMA tem sob sua responsabilidade as entidades vinculadas. Então, todas essas, todos esses órgãos ambientais do estado de São Paulo respondem, né, pra CIMA, tá. Olha só, eu acho que eu ia falar, ó, Departamento de Água e Energia Elétrica, que é o DAE, EMAI, Empresas Metropolitana de Águas e Energias, mexe com algumas usinas hidrelétricas aqui de São Paulo, Sabesp, também, responde pro Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Fundação Florestal, que é, o nome certo é a Fundação para Conservo e Produção Florestal, a parte que mexe com a flora, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, que fica lá no Jabaquara, e a CIMA, então, todos esses órgãos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses seis órgãos, essas seis autarquias, respondem para, para acima, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui no organograma. Então, aqui nós temos, ó, é um organograma bem extenso, né, então, ó, você vai ter aqui, ó, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ó, a Polícia Militar também está vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ao CIMA, você tem ouvidoria, então, aqui você tem todos os gabinetes do CIMA, né, e aqui, e aqui, tracejado, como eu falei, são as autarquias independentes que também respondem, né, para, para, para o CIMA, tá bom? Aqui você tem aqui, ó, Instituto Florestal, Geológico, Botânico, a maioria dessas, dessa, desses gabinetes estão na USP, tá, Instituto de Botânico, Instituto Florestal, Geológico, né, então, tem muita coisa, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, ele não, ele não responde, o IPT faz muito trabalho ambiental também, pessoal, mas ele, não, parece que ele não está vinculado aqui, tá, certo? Então, depois que eu falei para vocês a, as, as atividades, então, a gente entra nas três licenças, tá, então, basicamente, quais são as três licenças? Licença prévia, LP, LI, licença de instalação, e LO, licença de operação, tá, então, ele fala, licença ambiental para empreendimentos, ela é necessária quando o empreendimento vai causar degradação, né, então, para você fazer, obter a, a, a licença, a licença, a primeira licença, que é a licença prévia, você tem que entregar o, o estudo ambiental, que no caso é o, é o IA-RI, né, então, entregou o IA-RI, vai ganhar a licença prévia, tá, licença prévia. Ele fala, o órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de degradação, vai definir os estudos pertinentes, então, o governo vai falar, ó, para você poder construir aqui, seja lá o que for, você tem que entregar isso, 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 né, uma papelada de documentos, e entre esses documentos é o IA-RI, tá, então, aqui, ó, no âmbito federal, né, a quem compete fiscalizar, requisitar o, 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 o IA-RI, é o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Renovados, né, o IBAMA, tá, ele está resguardado pela lei, aqui, ó, pela lei 6.938 de 1981, tá, ou seja, antes da Constituição Federal, né, de 88. Então, o que que fala essa, essa lei, né, fala o seguinte, ó, eu falo o seguinte, ó, é, o que que, o que que fala, ó, vai trazer impacto nacional e regional, sabendo que tem que estar localizado no Brasil ou país limito, ou seja, quando o país faz divisa com o outro, quando o empreendimento está numa divisa de país, né, zona econômica exclusiva, né, então, aqui, no caso, por exemplo, seria a Zona Franca de Manaus, se tiver, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, terra indígena ou limite de país, tem que ter, obrigatoriamente, responde no nível federal, não é municipal nem estadual, tá. Também, quando você tem um empreendimento divisa de dois estados, limite estadual, também é para o IBAMA que pede, tá. Então, ele fala, ó, cujos impactos ambientais diretos ultrapassam os limites territoriais do país ou de um mais estado, né. Então, ele fala, ó, quais são os empreendimentos que tem que responder para o IBAMA? Aqueles que vão pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar ou trabalhar com material radioativo. Então, se você tiver que trabalhar com energia nuclear, obrigatoriamente, você vai ter que responder para o IBAMA, né, especificamente para a SENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, fica ali na, ou IPEM, né, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, fica ali na, lá na, na USP, ali, perto do prédio da física, né, perto da física ali da USP. Ele fala, ó, o IBAMA fará o licenciamento no que trata o parágrafo anterior, ou seja, quando é, como falou, ou quando é energia nuclear, ou quando tem divisa com o país, ou divisa de, ou divisa de estado, ou em terras indígenas, tá. Só que também pode ser, quem pode responder, não é o governo, não é a União, mas também o Estado, né, quando é nível estadual. Competência estadual. compete ao órgão ambiental estadual, ou licenciamento ambiental, quando? O empreendimento está localizado em mais de um município, ou unidade de conservação de um nível estadual. Então, se você tem, por exemplo, uma rodovia, que ela vai pegar vários municípios, por exemplo, né, qualquer rodovia pega mais de um município, né, então, aí, aí você tem que fazer o trâmite do licenciamento no Estado, né. Então, ou também quando o empreendimento está localizado em região de floresta, né, e demais formas de vegetação natural e de preservação permanente. Olha as APPs aqui, ó. Então, se você tiver um empreendimento que está em áreas de APP, ou tem vegetação nativa, tem uma floresta, uma vegetação arbórea, você também tem que responder a nível estadual. Tá? Opa. O que mais aqui? Três. Então, outra coisa, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. Então, isso aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai ver no EARIMA, né, que tem um conceito que é área, é que a gente costuma dizer que é o ID, área de impacto direto. Ou seja, muitas vezes você tem um empreendimento, só que ele não vai causar um impacto somente ali na obra do empreendimento. Ele vai causar, muitas vezes, quilômetros de distância, né, então, um exemplo, você constrói uma barragem, né, uma barragem, ela vai ser só um pontinho, só que, na verdade, você vai alagar uma região imensa. Então, o ID da barragem é muito maior do que, é 20, 50 vezes maior do que a área da construção da barragem, entendeu? Então, o que acontece? Quando essa área de influência, vamos dizer assim, né, esse AIG, ele, ele, ele pega mais do que dois municípios, aí também você precisa ter, é, opa, avancei muito, você precisa ter, e de, fazer o pedido de licenciamento para o Estado, não, não para a União, tá? Certo? O item 3, aqui, ó, cujos impactos ambientais ultrapassam os limites territoriais, tá? Ou quando a União, ela, ela delega diretamente para o Estado, então, ela fala assim, por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, uma obra, por exemplo, uma, uma serraria, ou uma marcenaria no mar indígena, né, e lá os indígenas autorizaram, teve um acordo, só que isso teria, eu, como empreendedor, teria que responder para o Ibama, só que o Ibama pode delegar, falar, não, ou, por exemplo, o governo do, governo aí do, de, da Amazônia, né, de Roraima, vocês que vão, estou delegando para vocês, com o meio de decreto, você, você, é o governo que vai tratar sobre isso, ele pode delegar, ele tem essa, esse poder, delega, a União delega para o Estado, né, geralmente vai ser a Secretaria de Meio Ambiente do Estado que vai fazer esse trâmite, né, então, eu não vou pedir para o Ibama, vou pedir para o Estado, tá? Então, aqui, uma observação, competência estadual, o órgão ambiental estadual fará o licenciamento de que trata esse artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais do município em que se localizar a atividade de empreendimento, né, aqui, essa observação, pessoal, tem a ver com a complexidade, então, o que que acontece? Às vezes, acontece o contrário, às vezes, você tem um empreendimento que ele só está no município, então, teoricamente, quem teria que, que o empreendedor teria que responder para o município, para a prefeitura, não para o Estado, só que, às vezes, a obra é tão complexa, né, que a prefeitura não tem funcionários qualificados o suficiente para poder fazer essa análise, então, aí delega para o órgão superior que seria o Estado, né, e aí você entra na esfera municipal, ele fala aqui, compete ao órgão ambiental municipal, né, quando couber o licenciamento de empreendimento, quando estiver no município, né, certo? É o mais simples, né, então, vamos, geralmente, licenciamento ambiental de município, geralmente, é quando o próprio, geralmente é comércio, comércio, né, serviços, o cara vai fazer um restaurante, quando ele, quando ele entregar a documentação na prefeitura, lá vai ter um documento que já autoriza ele a, a dizer, autoriza ele na parte ambiental, que ambientalmente está ok, é quando o estabelecimento, o empreendimento tem baixa complexidade, né, ou que o, a degradação ambiental é muito baixa, né, ou é alta, mas, assim, é muito pontual, né, então, não tem tanto problema assim, ou só o município é suficiente, né. E aí, a gente vai entrar nas três, nas três licenças, né, que são as licenças prévia, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né, então, como é que funciona? Ele fala aqui, ó, a licença prévia, ela está, ela está relacionada à parte de projeto, né, para você obter a licença prévia, você tem que entregar todos os projetos, inclusive todos os estudos ambientais, né, que aí o órgão público vai te dar o que? Vai te dar LP, que você vai ter uma autorização prévia para começar a construir, a instalar, né, então, ele fala, LP, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, né, ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, estabelecendo os recursos, os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação, né, Então, aqui, a LP, ela está relacionada à fase inicial da atividade, do empreendimento, né, então, o governo vai informar para o empreendedor, o empresário, que ele vai ter permissão para continuar fazendo os trâmites iniciais do empreendimento dele, né, então, é como se fosse um ok, ó, beleza, estamos de acordo com o que você quer fazer, né, depois que ele, ele, ele tem a licença prévia, o que que vai acontecer? Aí, a licença de instalação, depois da licença prévia, ela tem um prazo máximo de cinco anos, tá, não pode passar mais do que cinco anos, se passar mais de cinco anos, caduca, tem que fazer tudo de novo, todo o processo de novo. Aí, depois, você vai ter a licença de instalação, o que que é a licença de instalação? É a licença para construir, para fazer o empreendimento, fazer a obra, né, então, ele fala, autoriza a instalação, né, ou construção do empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos planos, no caso, o IARIMA, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental, que são, são as ações, mitigadoras, né, e demais condicionantes. Então, ele fala o seguinte, o que na licença de instalação, o que que vai acontecer? É quando, realmente, o empreendedor pode construir, contratar a sua equipe, os pedreiros, os operários, para construir mesmo, um prédio, a parte de engenharia mesmo, fazer a parte de obra, tá? E a licença de instalação, ela tem uma validade de seis anos, não pode passar de seis anos, tá? E aí, depois que você constrói, você já não pode começar a funcionar. Depois que construiu, aí vai ter uma outra vistoria, vai ter uma outra rodada, que é o que? A licença de operação, que ele fala aqui, ó, operação, autoexplicativo, né, é te dar, o governo te dá autorização para você funcionar, para o seu empreendimento funcionar. Operação, manutenção, né, autorize a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes. As licenças ambientais podem ser expedidas, isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento. Então, na verdade, o LO, ele é a licença final que vai permitir que tudo funcione certinho, tá? Sem essa, sem a LO, o empreendedor, ele não pode comercializar, né, obter lucro, faturamento da sua obra, tá? Mesmo se ele tiver a LI, ele não pode. O que acontece é que, é que, o que ocorre na prática, né, o cara, o cara consegue a LI e aí ele já começa a trabalhar, né, de forma, acaba sendo clandestino, porque ele não tem a LO, mas ele tem a LI e ele já começa a operar, tá? E o problema é que se isso cai no, no conhecimento do governo ou da prefeitura, se você acha fiscal lá, toma multa, e a multa é grande, né, geralmente para empreendimentos pequenos, quando a prefeitura meio que faz uma vista grossa, né, até porque é interessante para a prefeitura, porque vai arrecadar, vai aumentar imposto, né, então faz uma certa vista grossa. Agora, para órgãos muito inimestrador, aí não tem como, tipo uma rodovia ou uma barragem, não tem como começar a operar se não tiver tudo certinho, tem que ter a, a LO mesmo, tá? E o prazo da LO, ela é periódica, né, então, ela tem um prazo, a validade mínimo, quatro anos, máximo dez, né, uma década, então, a cada dez, já pede logo para dez anos, então, a cada dez anos, o empreendedor tem que pedir a LO, a renovação, né, não é renovação, ele pede uma licença nova, tá? O que acontece muitas vezes, pessoal, é o que? O cara opera por dez anos, tá certo? Ou por um período que dá a LO dele, e aí vê que, é que acontece, ele não fez ação mitigadora nenhuma, por exemplo, o cara tem uma serraria, né, e aí ele só cortou árvore, ou o cara é latifundiário, ele, ele cortou árvore, só para fazer pastagem, para fazer móveis, e não, não replantou nada, não, não recuperou nada, aí o que acontece? Aí, geralmente, né, geralmente, ele tem a licença, a LO perdida, por quê? Porque ele não cumpriu com o que estava no Ia Rima, né, com as obrigações dele, a responsabilidade ambiental dele, ele perde, aí ele tem que fazer tudo de novo, tá? Isso, não, não é o que ocorre na maioria das vezes, na maioria das vezes, a gente sabe o que acontece, né? Certo? Então, aqui fala um pouco sobre procedimento de obtenção da licença, mas isso é uma, é algo assim que está escrito na legislação, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque eu acho que é um pouco chato, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, os prazos também já falei, né, os prazos já, e a licença, eu vou mostrar para vocês os exemplos aqui, tá? Dos, dos Ia Rimas, beleza? Então, vai ficar um pouco mais ilustrativo. Vocês têm alguma pergunta para fazer, por enquanto? Ou está tranquilo? Professor, quando o senhor falou sobre indústrias, as indústrias de licenciamento ambiental, elas se aplicam também às microempresas ou só indústrias de grande porte? Não, não, qualquer empresa, se sua empresa estiver relacionada no que eu falei aqui nas atividades, nas atividades, você tem que pedir, né? O que acontece é que acontece de forma mais prática, né? Você vai responder para a prefeitura, então, a prefeitura, ela já vai, quando ela te dá o aval de funcionamento, né, já está incluído, geralmente já está inclusa a licença ambiental para você, entendeu? Até porque, pessoal, quanto maior o empreendimento, maior o dano, maior o impacto, então, mais custo o cara vai ter. Agora, quando é uma empresa pequena, geralmente, é mais significado o processo, que a pessoa depende da subsistência, a pessoa depende daquilo para viver, para pagar as contas, então, é mais simplificado. Geralmente, demora esse processo, né? Inclusive, tem uma parte que eu esqueci de mostrar, que é o seguinte, que o órgão público, ele tem um prazo para responder, então, se eu sou um empreendedor, eu entro com pedido, né? O governo não pode ficar, da mesma forma que o empreendedor tem responsabilidade, o órgão público também tem, né? Então, ele fala o seguinte, ó, que o órgão ambiental, ele tem até seis meses para responder, não pode passar disso, né? Se passar de seis meses, quem toma a multa é o governo, né? É o órgão público, ele toma a multa, né? E seis meses quando não precisa de ir a rima, né? Porque, às vezes, você entra com o pedido, né? Você vai estar com o pedido, com a requisição. Só que, às vezes, o governo fala, não, sua obra é muito pequena, só pela análise jurídica, ele fala assim, ah, não precisa de ir a rima, tá? Aí, beleza, se não quiser pagar, não quiser contratar uma equipe, agora, se precisa de ir a rima, aí, o governo tem até um ano para dar uma resposta, né? Para dar o parecer, que aí ele está falando, 12 meses. Seis meses quando não precisa de ir a rima, 12 meses quando precisa de ir a rima, né? Quando eu falo o parecer, é o deferimento, Deferir e aprovar. Deferir e aprovar, indeferir e reprovar, né? Tá? Professor, mais uma dúvida. Quando o senhor falou sobre as esferas, a federal passa para a estadual, a estadual para o municipal. E essa concessão, ela é harmônica, professor? Então, geralmente, geralmente sim, né? Porque, na verdade, falando assim, brincando, é batata quente, né? Quem fica com aquilo que, o órgão que fica, a esfera que fica com aquilo que vai ter o trabalho de desenrolar, De fazer o trabalho. Então, geralmente não é tão harmônica porque quem quer passar não quer assumir, entendeu? E quem está passando sabe que não tem, assim como posso dizer, não tem fôlego para autorizar, para autorizar, né? Então, geralmente não é tão harmônica, né? Sempre tem um um entrave político aí, né? Tá? E às vezes, muitas vezes, esse, essa desarmonia, vamos dizer assim, acaba atrasando o pedido, né? Então, acaba atrasando um pouco por causa disso, né? Certo? Vamos para os exemplos, então? Podemos ir para os exemplos? Sim. Sim, professor. Beleza, vamos lá. Sim, professor. Então, aqui, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, na Constituição, vamos dar uma lindinha aqui na Constituição, a Constituição Federal, Ó, artigo 225, ó, capítulo 6, do meio ambiente, né? Então, ele fala aqui, ó, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial a saída e a qualidade de vida, né? Ele fala, ele fala aqui, na questão ambiental, preocupação, a preservação ambiental. Aí, ele fala aqui, ó, no inciso primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, encubra o poder público, né? Preservar, definir, olha só, olha aqui, item 4, né? Ó, as licenças aqui, ó, exigir na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação no meio ambiente e estudo prévio de impacto ambiental. Aqui se dará publicidade. Tá vendo aqui? Então, aqui tá bem claro, né? Claro, aqui não tá falando especificamente, ah, você tem que entregar o EARIM, né? Mas tá falando aqui, ó, estudo, né? Prévio de impacto ambiental, a qual se dará publicidade. O que quer dizer publicidade? Tornar público, né? Então, é obrigação das empresas divulgarem, deixarem público o seu EARIM. O que que acontece? Muitas vezes elas não fazem isso, né? Por quê? Porque o EARIM, pessoal, ele é, é como se fosse um check-up da gente, né? Imagina que você vai fazer lá um check-up com o médico, ele vai mostrar pra você tudo que você tem de ruim dentro, né? São as doenças que você não consegue enxergar. E o EARIM, ele faz isso, ele vai mostrar pra você todos os impactos que a obra vai causar, né? Então, a empresa, ela não tem como, vamos dizer assim, maquiar, disfarçar. O que ela pode fazer, que eu vou mostrar pra vocês, ela pode, ela pode enfeitar no texto. Na hora que ela for escrever o texto, ela pode, ela pode usar palavras mais, assim, mais suaves, né? Eufemismo, né? Lembra da linguagem, né? Eufemismo. Ela pode usar palavras de eufemismo pra tentar amenizar o impacto. Mas vai estar ali, só vai estar de uma forma diferente, mas a gente vai ver aqui, por exemplo, que o EARIM, do Belo Monte, tá assim, ele tem uma carinha bem bonitinha, tudo coloridinho, né? Uns peixinhos ali e tal, mas na verdade, quando você começa a ler o negócio, você vê que o estrago é grande, entendeu? Certo? Então, aqui tá bem, tá bem explícito isso aqui, né? Exigir, tá? O que acontece, pessoal? Muitas vezes, quando você vai pesquisar no órgão público, na órgão da empresa ou da concessionária, o EARIM não tem, né? Então, por exemplo, eu queria saber, por exemplo, a própria Sabesp, tem o sistema produtor São Lourenço, né? Que é a maior adutora no estado de São Paulo. Não tem. Foi construído em 2016, eu procurei, não achei o EARIM da adutora São Lourenço. Achei só do Rodoanel, né? Certo? Então, aqui tá, só pra vocês saberem, aqui na Constituição Federal de 38, artigo 225, tá? Artigo 225, inciso 4º, tá? Pra falar sobre as licenças, beleza? Certo? Então, aqui a gente já viu o organograma, né? Então, vamos ver aqui, ó, vamos analisar aqui o Rodoanel, beleza? Pra quem não sabe, né, o Rodoanel, o Rodoanel, ele é o quê? Peguei aqui o Wikipédia, ele é um anel rodoviário, né? Que interliga a região metropolitana de São Paulo. É uma alternativa pra evitar o trânsito, né? Então, ele começou a ser feito lá em 98, né? Na época lá que o Maru Povos era vivo ainda, né? E aí foi fazendo aos poucos, tá certo? Todos os trechos estão prontos. O trecho que tá em construção ainda é o laranja, que é o norte, né? Que tá previsto pra ser entregue, era, se eu não me engano, era pra ser entregue em 2021, não, era pra ser entregue esse ano, mas ele só vai ser entregue em 2024, né? Como sempre, né? Toda obra pública acaba atrasando, né? Então, ele fala aqui, ó, o primeiro trecho, ó, foi o oeste, né? Que liga aqui a região da... Que liga a Raposo Tavares e a Castelo Branco, né? Passa ali por Cotia, Osasco, Vargem Grande. Acho que não, acho que até a Vargem Grande não chega, não. Enfim, ele vai, ele liga a Castelo... a Raposo Tavares na Castelo Branco. É o roxo, beleza? Foi inaugurado em 2002. O trecho sul, é o verde aqui, ó, ele foi inaugurado em 2010, né? Que liga ali a região sul ali do São Paulo, é o ABC. E o mais recente, que é o amarelo, que é o trecho leste, ele foi inaugurado em 2014, né? E o que tá em construção é a laranja, que é o trecho norte, né? Então, o Rodoanel, ele vai cruzar 16 municípios, né? Ele fala que os municípios que ele cruza, ó. Além do ABC, né, ele vai cruzar Santo André do Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco e Cotia. Então, esse daqui é zona oeste da região metropolitana. Embuí, Tapecerica, São Bernardo, Santo André, Imauá, zona sul, né? Ribeirão, Suzano, Poá, Itacoá, Arujá e Guarulhos, zona leste e norte, tá? Então, aqui ele fala, é uma obra grande, né, de engenharia, ó. Ele totaliza, ó, 176 quilômetros, 176 quilômetros. E aqui tá os trechos, ó. O trecho oeste é o menorzinho, tem 32 quilômetros, né? Foi feito o primeiro. O sul é o maior. Ele tem 57. O rei e a rima que eu vou mostrar pra vocês é do sul, tá? O leste, 43, e o norte, 44, né? Então, aqui, depois que vocês estiverem no tempinho, dêem uma lida interessante, ele vai falar aqui todas, na Wikipédia, né, todo mundo cruza, né, as principais rodovias, tá certo? Fala aqui, o histórico, né? Então, vamos lá, então. Então, o primeiro aqui, ó, é o, vamos ver primeiro o E, beleza? Então, cadê? Aqui, ó. Estudo de Impacto Ambiental, trecho sul, beleza? Então, foi inaugurado em 2010, né? Então, a primeira coisa que a gente vê, né, é a quantidade de páginas, tá certo? Olha a quantidade de páginas do E, do Rodo Anel Sul. 282, 282 páginas, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no rima, né, que é o simplificado, ó. Olha lá, quase um terço do tamanho, né, ó. Relatório de Impacto Ambiental, tá vendo? Eia, e o, e o rima, tá? 107, 182. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, que ele, então a gente pode ver que ele é bem extenso, né, ele fala toda a contextualização, a justificativa do empreendimento, né, a modelagem, né, quantos carros ia desafogar no trânsito, caminhões, na verdade, pessoal, o Rodo Anel, ele foi feito, a ideia do Rodo Anel, era pra desafogar o trânsito nas marginais, né, então, principalmente na marginal, principalmente os caminhões que iam pro porto, né, que vinham do interior pro Porto de Santos, ou do Porto de Santos pro interior, né, a marginal era muito carregada, então já sabia que, e, que o número de carros ia crescer, de automóveis ia crescer, então, se não fizesse isso, ia ter esse problema de, um trânsito caótico, então, pra minimizar, foi feito, foi idealizado o Rodo Anel lá, na década de, enfim, na década de 80, né, então ele explica aqui, né, toda, toda a contextualização, a necessidade, né, o cara, aí vamos lá, mas vamos ver o que interessa pra gente, né, então, vamos lá, estudo de alternativas, né, então ele vai falar aqui, as alternativas de traçado, né, ah, passa por aqui, passa por lá, então, vou ver, vou dar uma olhada aqui, caracterização do empreendimento, né, então, ele não, o banho é que ele não fala a página, então, eu vou copiar esse cara aqui, vou dar um, vou pesquisar aqui, acho que ele não aceita, ai, cara, ele não aceita copiar, que legal, então, aqui é toda a parte de história, ó, ele também tem um glossário, ele fala o que é cada coisa, então ele vai falar pra você, ó, o que é a medida de controle de atividade de limpeza, o que é a supressão da vegetação, a supressão da vegetação é cortar, né, é você desmatar, então, aqui é toda a parte de teoria, né, tá vendo aqui, ó, M2, M1, isso daqui é tudo as medidas, né, metas, né, então, aqui, ó, M2, treinamento ambiental de mão de obra, então, a meta, treinamento ambiental de mão de obra, M2, 03, 01, planejamento e controle ambiental das obras, né, ó, então, vamos lá, então, aqui a gente tem as metas, a fala sobre a CIPA, segurança do trabalho, a caracterização do empreendimento, ó lá, programa de comunicação social e reassentamento involuntário, né, que é a parte de desapropriação, né, então, o legal de quando você faz um estudo com o EARIM, pessoal, é que você tem que usar muito a parte de geoprocessamento, né, então, é obrigatório você fazer os mapas, né, os mapas são fundamentais nos EARIMAS, para facilitar o entendimento, então, aqui, por exemplo, a gente tem um mapa mostrando, ó, o caminho do, no rodoanel, aqui, no caso, né, e aqui, ó, ele mostra a legenda, vamos ver o que a legenda quer dizer, tem várias cores, né, ó, ele fala o seguinte, é uma imagem aérea, né, então, ele fala o seguinte, ó, o que é amarelo, ZEIS, é zona especial de interesse social, então, são as áreas específicas para moradia popular, né, as coabes, tal, então, por exemplo, ele fala, aqui, ó, a prefeitura previu uma ZEIS, né, mas o rodoanel vai estar passando, né, por ela, né, então, e aí, como, o que vai fazer? que esse pessoal que estava previsto construir casa aqui, na época, né, pra onde esse pessoal vai, né, que eles falam, reaceitamento involuntário, essa galera não pode perder essas casas, né, que, sei lá, já foram contemplados, na época, né, já foram contemplados, e aí, só porque vai passar o rodoanel antes, eles que se danam, né, vai ficar sem casa, não, tem que reaceitar, realocar esse pessoal, então, o relatório vai explicar tudo isso, né, então, rosa, núcleos de favelas, nas comunidades, então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, no mapa, vamos ver outro aqui, pra ver, então, é bem extenso, né, pessoal, bem, ó, reconhecimento histórico-arqueológico da paisagem, se você tem alguma, alguma coisa de, algum fóssil, alguma coisa, né, também, você vê o nível de detalhe, né, programa de gerenciamento de plantação de paisagismo, ou seja, quais são as mudas que você vai plantar ali, né, ah, eu vou plantar só muda exótica? Não, você tem que plantar mudas nativas também, né, então, ele fala aqui, ó, do plantio, como vai plantar as árvores, ó, área de plantio, ó, vai plantar 25% até o sexto mês, 60% até o ano, 100% até o ano e meio, né, ó, isso, outro mapa aqui, ó, vamos ver esse mapa aqui que ele quer dizer, aqui é o Rodoanel, tá, então, o que que é esse bolsão verde aqui, área desapropriada, tá vendo, então, ó, olha que interessante, ó, o que que eu vou ter que desapropriar para fazer, o que que desapropriaram para fazer o Rodoanel, né, ó, toda essa área vermelha, aqui, ó, lembra que eu falei da área de influência, lá, o ID, área de influência direta, então, essa linha vermelha aqui, tá vendo, ó, essa linha vermelha, então, todo o impacto ambiental do Rodoanel no trecho sul, vai estar dentro dessa mancha vermelha, teoricamente, o que tiver fora não vai ser agredido, entendeu, ó, ó, ó lá, ID, ó, área de influência direta, né, ó lá, aí tem a proposta de um parque, ó, eu não sei se esse parque existe, limite do parque do Pedroso, tá vendo, ó, limite das áreas a serem preservadas, né, então, aqui, ó, essas áreas aqui, ó, área roxo, verde escuro, né, verde escuro, cadê, aqui, ó, essas curvas aqui, ó, né, a gente sabe que essas linhas pretas são o quê? As curvas de nível, né, linha preta tracejada, divisa de município, né, então, aqui nós estamos na divisa de São Bernardo, com Santo André, né, ó, então, dá para ver que é um mapa bem feito, né, vamos lá, então, continuar aqui, ó lá, programa de criação e apoio na unidade de conservação, que são as UCs, né, né, ó lá, verde aqui, ó, vamos ver que é o verde aqui, área indicada para a criação de unidade de conservação, então, aqui, ó, está propondo criar uma UC, uma unidade de conservação, dentro aqui da área de influência do rodoanel, né, então, ó, uma área de preservação aqui, ó, 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 também aqui, mesma coisa, outra, outra área de criação aqui, a área de unidade de conservação, ó, elaboração e implantação de um plano de manejo para o parque natural pedroso, né, aqui explica, ó, o parque vai ter, o parque pedroso vai ter um, vai ser afetado, então, quais são as formas de mitigar, aqui, ó, monitoramento da qualidade do ar, né, ver se o ar está poluído ou não, monitoramento continuando de plantios compensatórios, né, monitoramento da fauna durante a operação, monitoramento de tráfego, quantos carros vão passar por dia, fluxo de pedestres, quantos pedestres vão passar por dia lá também no rodoanel, e tem muita coisa, né, ó, programa de apoio e recuperação de mananciais, né, são as áreas de, de, as nascentes, tá, monitoramento de usos lindeiros, então, vamos ver se tem algum mapa aqui, então, aqui ele fala, ó, balanço de impacto por componente ambiental, afetado, então, aqui ele fala alguns conceitos, o que que é vetor, o que que é intensidade, reversibilidade, efeito de reverter, temporalidade, né, então, aqui, ó, aqui é interessante, ó, impactos resultantes, é isso que a gente quer, ó, impactos resultantes do componente físico, quais são os impactos ambientais que o rodoanel vai trazer pro, 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 pra região, né, então, vamos ver aqui, vamos descer, ó, ações, olha que legal, matriz de consolidação, olha que legal, pessoal, então, essa, essa matriz, como é que ela, como é que, como é que você entende ela, qual que é o impacto ambiental que vai causar, então, ele fala aqui, qual que é o recurso natural, terreno, solo, qual é o impacto, alteração do relevo, ou seja, movimento de terra, né, corte e aterro, estabilidade das encostas, né, ou seja, deslizamento de terra, né, erosão, né, então, o impacto é, movimento de terra, né, pode causar erosão, quais as ações, as ações com potencial impactante, quais as ações que causam, a, a erosão, o deslizamento da terra, né, na componente terreno, limpeza do terreno, execução de acesso à obra, terraplanagem, isso aqui é o principal, terraplanagem, habilitação, utilização de áreas de apoio, a faixa de domínio, drenagem, né, aí ele fala, as ações mitigadoras, medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, ou seja, o que que eu posso fazer para, 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 tentar diminuir esse impacto, né, ele fala aqui, levantamento de passivos, ó, frase pré-construtiva, pré-construtiva, quer dizer o quê? é licença prévia, né, lembra o que eu falei? Licença prévia, né, fase de construção, licença de operação, e aqui, fase de operação, LO, licença de operação, então, o que que eu tenho que fazer na, na, durante a licença in prévia, né, levantamento de passivos, especificação da responsabilidade, código de postura para os trabalhadores, prolongamento de pontos, sobre reservatórios, para evitar aterros, durante a, a construção do rondonel, diretriz para a drenagem provisória, drenagem provisória, é drenagem canaleta da água, traz com a água da chuva, análise de plano ambiental, enfim, fase de operação, manutenção da forração vegetal, aí ele fala, ó, qual que é a intensidade desse impacto? Intensidade média, né, então, a erosão, eu consideraria alto, né, alto. Abrangência geográfica, né, ó, AID ou ADA? AID é a área de influência direta, aquela linha vermelha, o ADA é local, ou seja, só dentro do, do rondonel, né, reversibilidade, dá para reverter, esse impacto? Parcialmente, parcialmente reversível. Tempo, né, temporalidade, duração, imediato, ou seja, fez lá o, cortou o terreno, imediatamente você já vai ter o impacto, né, permanência, durabilidade do impacto permanente, não é temporário. Aí, o exemplo, outro impacto, impermeabilização do solo, né, também, aí, intensidade, considerou baixo, né, ADA, aquela linha vermelha, né, indução, imediato, também permanente. O que que você pode fazer para diminuir a impermeabilização? Qual o problema da impermeabilização? Você vai aumentar o quê? Você vai aumentar o escoamento superficial, algo que é para o solo, que é ser sugada pelo solo, ela vai ser direto, ela vai direto para o córrego, né, então vai aumentar a vazão do córrego, então as áreas lá de várzea podem inundar, podem alagar, né. Então, aqui, ele fala todos os impactos, ó, contaminação do solo, ó, alteração do risco de contaminação do solo por vazamento, né, vazamento de combustível, tá vendo? Então, aqui ele fala, ó, sobre a água, o que vai acontecer com a água, né, perda da qualidade da água, tá vendo? Isso, a gente está na metade ainda do, do IARIMO. Beleza, a gente entra nos impactos nas águas, recursos hídricos, né, então, impacto, alteração do regime fluviométrico, ou seja, vai aumentar a vazão, né, o que vai acontecer? Os peixes vão morrer ali, né, o oxigênio pode diminuir, alteração nos níveis de turbidez, a água vai ficar turva, o que pode acontecer? Né, também, o oxigênio diminui, pode aumentar o nível de eutrofização, né, não tem muita água na água, assoreamento, isso aqui é um problema complicado, assoreamento, quando você vai se sedimentando uma partícula no rio, aí o rio, ele, acontece, forma aqueles diques, né, aí tem que, o rio pode, meio que, a água, deixa de existir ali o fluxo da água, né, porque assoreou tudo, aterrou tudo. Ó, então, aqui, ó, alteração da qualidade da água por remoção de sedimentos contaminados na represa do BILES, então, ó, todos os, os impactos, tá, beleza, então, aqui, ó, qualidade do ar também, impacto na qualidade do ar, aí, aqui, ó, vegetação, né, supressão da vegetação, ou seja, corte da vegetação, né, considerado um, 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 um impacto médio, ampliação do grau de fragmentação de remanescentes florestais, isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, a gente fala remanescente, fragmentação da floresta, é, é o seguinte, ó, basicamente é isso, imagina que você tem aqui uma floresta, certo? Então, todos os animais, eles vivem em harmonia aqui dentro, tá certo? Aí você vai lá e tá com uma rodovia aqui, né, né, você vai lá e tá com uma, uma rodovia aqui, o que que vai acontecer? Você formou uma, uma barreira, né, então, o que que acontece? Os animais que moram aqui, eles não vão se comunicar com eles, então você pode ter problemas ambientais, porque, às vezes, a espécie que é presa, ela tá tudo aqui, e a espécie que é, que é predadora, tá aqui, então, o que que pode acontecer? o animal tenta passar na rodovia atropelado, né, então, por isso que tem aqueles corredores ecológicos, então, isso é supressão da, da vegetação, então, o que que vai acontecer? A tendência é isso daqui diminuir, e depois de um tempo, o que que vai acontecer? É, vamos aos fragmentos, então você vai ter a rodovia aqui, e você só vai ter fragmentos de vegetação, por caramba. Então, essa área, tudo que era vegetação ali, tende a virar pastagem, ou área urbanizada mesmo, é uma área morta, é uma área degradada, e aí você vai ter o que? Você vai ter só fragmentos de vegetação. Aí eu pergunto para vocês, isso é bom ou é ruim? Ou péssimo? Por quê? Porque você diminui a área, e promove o desequilíbrio, né, da biodiversidade, então isso que é chamado de fragmento, né, de vegetação, tá? Isso é, sim, explicando de forma grosseira, né, tem o, é, bem mais complexo que isso, mas é basicamente isso, tá? Tá, beleza, vamos lá continuar. Então, fragmentos florestais, né, remanescentes florestais, vegetação, alteração do nível de ocorrência, de incêndios, tá vendo? Incêndios, ó. Então, beleza, então aqui ele continua com todos os impactos, ó, alteração do nível de distribuição espacial do risco de contaminação da fauna aquática, e edáfica, né, edáfica quer dizer flora, né, se não me engano. Então, aí depois aqui, ó, entra no componente de estrutura viária, tráfico e transporte, ou seja, ação antrópica, né, padrão do tráfico local, ou seja, lá morava um senhorzinho, né, que estava acostumado a vir barulho de cavalo, no máximo que você tinha passando, aí de repente, da noite pro dia, tem carreta, jamanta passando ali, né, como é que esse morador vai se sentir, vai se sentir deslocado, vai ter problema de, pode ficar surdo, né, por causa do barulho, poeira que ele tem trás, então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é a parte de infraestrutura viária, né, segurança, né, o pessoal vai atravessar rodovia, como o pessoal vai atravessar rodovia, então, aqui, ó, estrutura urbana, indução, ocupação de terrenos vagos, né, alteração dos valores imobiliários, é bom morar colado numa rodovia? Não, né, eu acho que não é bom, primeiro, pelo barulho, né, segundo, que é muito perigoso, você pode estar disposto a um acidente, né, agora, sei lá, se você morar a 800 metros de uma rodovia, aí já é melhor, né, por quê? Porque você já está mais afastado, aí, geralmente a pessoa tem carro, então já é mais, é melhor você morar até um quilômetro afastado da rodovia do que morar colado, entendeu? Então, uma rodovia colada no imóvel desvaloriza, né, pode desvalorizar, pode ter o quê? Pode ter problema de assalto, né, arrastão, isso é mais comum no Rio de Janeiro, né, quando você tem comunidades que ficam ao longo da rodovia, eles fazem assalto, né, na rodovia, mas aqui em São Paulo tem também, ali na região, ali, de, né, Tapicilica, Mariporã, ali, ali é perigoso, ali tem umas comunidades, se o carro para ali, meu, dependam tudo, ó, então, redução do tempo de custo de viagem, então, aqui ele fala todos os impactos, tá vendo? Então, ele basicamente vai falar isso, ele põe impacto e fala como, como mitigar ele, né, o que mais? Qualidade de vida da população, impacto, mobilização social, aumento do nível de ruído e vibração, que eu falei, intensidade média, engraçado, né, a maioria dos impactos ele coloca como baixo ou médio, eu não vi nenhum alto, aqui, ó, ele colocou alto, desapropriação, desapropriação, né, desapropriação, realocação de moradias, né, tá como intensidade médio para alto, ruído também, saúde pública, embaixo, então, aí tem a conclusão, né, do, basicamente, todo, todo, todo relatório, todo, 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 Rima vai dizer, todo EIA vai falar o seguinte, ó, que todo empreendimento tem impacto, mas, essa, a obra é impreincidível, por bem da sociedade, que se essa obra não existisse, seria muito, seria um cenário muito pior, basicamente fala isso, né, assim, a síntese do, 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 o resumo do EIA, né, então, beleza, você vê que é um documento bem extenso, bem, bem, assim, carregado, até enfadonho, e aí você tem o, 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 o Rima, que é um pouco menos chato, né, começar que ele tem bem menos páginas, né, então, ele é um resumo, né, então, ele coloca aqui, ó, como ele é dividido, mesma coisa, apresentação, diagnóstico, né, então, vamos rodar ele um pouquinho aqui, ó, pra ver, então, aqui ele mostra o mapa de localização, no Rondonel, né, sul, tá bom, até Santo André, olha que legal, já tem mais umas fotinhos, né, ó, coloca as fotinhos, né, aqui é uma, de onde ele começa, né, aqui é um, é um, essa cara, não tá com cara de ser um 3D, né, não tá com cara de ser, parece que é uma modelagem isso daqui, né, essa foto aqui, essas fotos aqui, olha, ele fala o empreendedor, quem vai, quem é o empreendedor, o empreendedor é o próprio Estado, olha que interessante, ó, o próprio, o próprio governo que fez o empreendedor, no caso, o Secretário do Estado de Transporte e o DERSA, Desenvolvimento Rodoviário, né, então, o DERSA trabalha lado a lado com o DR, Departamento de Saídas e Rodagens, né, então, ó lá, ele explica toda aquela contextualização, ó, o professor, oi, sendo isso, o próprio empreendedor, é ele que vai fiscalizar cada item, tem, que foi cumprido ou não, do DR, Nesse caso, né, nesse caso, nesse caso, o próprio Estado vai, no Rodoanel foi, foi o próprio, foi o próprio Estado, inclusive, né, inclusive, o Rodoanel, ele foi acusado de propina, de superfaturamento, né, em 2009, teve a denúncia lá, que foi superfaturado mais de um bilhão, né, o Ministério Público, o Ministério do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, verificou nas contas, que, nas notas fiscais, serviços, nós vimos que tinha, estava batendo o valor, aí puxaram tudo, viram que tinha mais de, foi extraviado mais de um bilhão de reais, né, de 2002 a 2010, né, durante oito anos, teve um extravio, a obra foi superfaturada em um bilhão. Ó, aqui ele fala, ele também, ele fala, aqui, ó, classe de rodovia, né, o que é uma via expressa? Uma via expressa, é quando tem mais de 100 km por hora, né, acostamento com 3 metros, né, ele fala dos tipos de via, ó, diagnóstico, tá vendo aqui, ó, ó, área de influência direta, área de influência indireta, AI, né, então, área de influência direta é maior, é maior que o ID. Ó, aqui, ó, 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 o vermelho aqui, né, ele já, ele fala que é o ID, né, limite, ah, não, aqui o vermelho é o, é o AI, área de influência indireta, né, então, ó, olha como é bem maior, né, que o, que o Rodonel, né, bem maior. Cadê a área de influência direta? Não tem? Aqui, ó, área de influência direta. Ué, não tem o mapa? Ó, ele fala, ó, meio antrópico, o que que tem no local, né, meio físico, ó, ele fala também, ele faz tudo, ó, diagnóstico, pessoal, é tudo que ele fala, o que tem ali, então, ele vai falar o tipo do solo, a qualidade da água, as principais vegetações que tem ali, as principais, a principal, as espécies mais comuns de mamíferos, de aves, né, de peixes, então, ele vai, ele vai falar sobre isso, a litologia tem a ver com o relevo, forma do relevo, né, ó, recursos hídricos, né, quais são as principais nascentes, os principais rios que tem ali na região, os reservatórios que existem, né, ó, rio em Bumbirim, rio, rio, reservatório Bílis, ó, meio biótico, né, ó, de acordo com o mapa vegetal da, da IBGE, ele fala que 30% da cobertura vegetal, tá na altitude entre 15%, e mil metros, né, tem 20 unidades de conservação lá dentro, olha aqui, ó, ó lá, ó que legal, a bacia do professor, né, qual que é a bacia do professor? Bacia do Rio Cotia, né, ó lá, a bacia do Rio Cotia tá dentro da área de infância do Rodonel, do Teixu Sul, ó a reserva do Morro Grande aqui, área verde, ele não coloca, tá faltando legenda, tá faltando item nessa legenda, né, eu sei que verde, eu sei que verde é a área de vegetação, mas aqui ele não colocou, deveria ter colocado, né, ah não, ele colocou, eu vejo a área de conservação, então ele fala, reserva florestal do Morro Grande, 5, aqui, ó, 5, Capivari, aí aqui, ó, aqui, em Mugaçu, 13, Parque Ecológico do Guarapé, da Vaz da Mugaçu, 11, aqui, ó, esse 1 aqui, ó, no Campo Olímpico, que é o 1, aqui é aquele Parque Bulemarques, né, ah não, Chácara Tangará, eu não conheço nada dessa região, quase, 6 aqui, é o 6 aqui, ó, 6, Parque do Carmo, Parque do Carmo é famoso na zona norte, no Parque do Carmo, 9 aqui, ó, 9, área de proteção ambiental, Chácara da Baronesa, né, ó, tem duas terras indígenas, ó, Barragem, Crucutu, 21 e 22, aqui, ó, na região sul, né, aqui de São Paulo, ó, 21 e 22, terra indígena, Ó, que legal, pessoal, aqui, ó, vermelho, né, peraí, aí, área de influência direta do Rodoanel, o verde, cinturão verde, perímetro do cinturão verde, né, seria aqui o, a delimitação do resquício de mata atlântica, né, que tem aqui, na área do Rodoanel, né, então, beleza, ó lá, lembra que eu falei, ó, ó lá a fauna, aqui, ó, fauna terrestre, a fauna é composta por elementos floresta ombrófila, nas florestas remanescentes, há diversos mamíferos, marsupiais, roedores, ungulados, né, muitas dessas espécies costumam também com elementos mais abertos, ave fauna, né, a fauna nativa, ele fala lá, ó lá, da vião rei, árpia, queixada, né, onça-pintada, queixada é o, é o, é o, o, o javali pequenezinho, né, coati também, coati é o javali pequeno, o que mais, ó, cachorro, gato doméstico, camundongo, ratazana, pardal, pomba, lagartixa, tudo isso é fauna da Mata Atlântica, né, vamos ver a flora, se tem a flora, ó, ictoflora, ó lá, aí tem as, ó lá, ictoflora, é ictofauna, desculpa, referente aos peixes, né, na vida aquática, então ele fala lá, carpa, tilápia, as tianax, eu não sei o que dizer isso, aí fala da pesca artesanal, tem 480 famílias, que usam da pesca para sobreviver, 2 mil pescadores, meio antrópico, meio antrópico, ele fala da cidade, como a cidade cresceu, né, ocupação no manancial na década de 50, 60, quando teve, começou a ditadura no Brasil, né, fala dos empregos, né, então, as subprefeituras mais movimentadas, Pinheiros, Butantã, as menos movimentadas, Jadengo, Amauá, então ele vai fazer todo o histórico aqui, é o diagnóstico, o diagnóstico é você sondar, é você caracterizar, então o que mais aqui, vamos ver se tem a parte lá dos, das matrizes, né, de impacto, né, ó, isso aqui não tinha lá, né, o que é isso aqui, ah, implantação geral, tá vendo que legal, pessoal, a linha preta, seria o eixo da, 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 não, é isso mesmo, porque eu falo bobagem, pra mim parece que a linha preta seria o eixo da rodovia, né, mas eu acho que não, é, para, acho que é isso, né, não, 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 ele tá falando aqui, ó, ó, planície aluvial, tá vendo aqui, ele, aqui é, não, não fez a legenda tão bem, aqui, ó, quatro fotos, né, são as quatro fotos, posição visada da foto, né, então, ele fala aqui, foto 1, planície aluvial do rio Ibo-Menim, planície aluvial, isso aqui foi foto de, acho que tá com cara de ser foto, na época não existia drone, né, 2004, não tinha drone, esse relatório é de 2004, pessoal, 2004, então, o, 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 o trecho, o trecho sul, ele começou a ser feito em 2007, e terminou, ele começou, acho que se não me engano, a ser feito em outubro de 2007, ele foi, ele foi terminado em, julho de 2010, então, demorou aí quase três anos pra fazer a, o Rodonel Sul, né, então, ó, isso aqui é de 2004, ou seja, três, quatro anos antes do início da obra, né, ó, aqui, mais fotos, tapecerica da serra, tá vendo, ele tá falando, campos agrícolas, é, é o uso do solo, né, o uso do solo, ó, que legal, aqui parece ser isso mesmo, parece ser o, o caminho do Rodonel, né, ali, ó, foto, ó, que legal, ó, página 3 de 4, né, aqui, São Paulo, né, paisagem dominada por flor, ele dá uma descrição mesmo, do que é cada um, morrote, ó, aqui, ó, península do Boronel, reservatório Bires, ó, página 5, aqui, ó, só que é chamada articulação, pessoal, lembra que eu falei? quando você tem vários mapas, compondo um, um mapa só, né, chamando de mosaico, articulação, ó, ó, remanescente, florescente, estágio médio, borros altos, bem legal, né, ó, lá, usa dó da faixa de domínio, áreas não urbanizadas, corresponde a 73%, áreas urbanizadas, ó, está entre 4, esse número aumentou, 16%, área urbana, ó lá, avaliação ambiental, lembra que eu falei aqui, das partes, ó lá, ó, lembra, olha que interessante, pessoal, lembra que todos aqueles quadros lá, que tinham, né, que tinham lá, aquelas matrizes, né, matrizes de, como é que é o nome? Matrizes de, 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 não é matrizes de avaliação, como é que é o nome? Tinha o nome? Matriz de consolidação, aqui não tem, está vendo aqui, ó, aqui ele coloca em forma de tópico, está vendo? Então ele fala o seguinte, ó, impactos potenciais no patrimônio arqueológico, impactos nas finanças públicas, impactos na qualidade, está vendo, cada item desse, é um quadradinho, era uma tabelinha, né, um quadro, uma matriz, está vendo, aqui ele só colocou em forma de, 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 de tópico, colocou impacto, né, e o que que é o impacto, né, então, por exemplo, impactos na qualidade do ar, 4.01, impacto na qualidade do ar durante a construção, principalmente em função da, ressuspensão da poeira, né, levantamento da poeira, meio biótico, impactos potenciais na vegetação, supressão da vegetação, totalizando 297 hectares, então, ó, para construir o rodonel na região, na ocasião, iam ter que ser desmatados 297 hectares, né, 297 hectares, impactos potenciais na fauna, ele fala, ó, se vai construir o rodonel, vai afugentar, aumento de risco de atropelamento, pressão de caça, né, meio antrópico, favorecimento de intermodalidade de transporte de cargo, interferências com fluxo de pedestres, então, aqui ele fala tudo, todos os, impactos potenciais na atividade econômica, aí que tá, quando você faz o empreendimento, tem os impactos negativos, que geralmente é no ambiente, né, no meio físico, só que você tem os impactos positivos, que geralmente é no meio antrópico, né, aumenta o emprego, aumenta a mobilidade, traz o comércio, né, então, aumenta, também aumenta, gira mais a economia, então, você também tem impactos positivos, né, que seria no, no meio urbano, né, então, ele fala aqui, ó, vai, vai alterar os valores imobiliários, valorização nas áreas mais afastadas, vai, é, ocupar os terrenos que são vagos, né, aumenta do grau para os residenciais. Professor, Oi? É, nesse sentido, quando tem audiência pública, a empresa fala a verdade para a população local, para mostrar que está fazendo uma escolha democrática, ou não? Fala assim, ó, independente de vocês concordarem ou não, nós vamos passar por cima de vocês e pronto, acabou. Olha, eu nunca presenciei um caso assim, né, mas, geralmente, eles, o que que eu acho? Pelo que eu percebo, o órgão público, ele tenta ao máximo, é, ocultar, assim, né, ocultar, deixar discreto a obra, entendeu? Porque quanto mais gente sabe, né, mais, é, o problema ele vai ter, né, mais resistente, então, ele tenta deixar o mais, discreto possível, e quando chegar lá, já chega com tudo de uma vez, e começa a obra, né, o problema, pessoal, é a questão de, de proteste, essas coisas, é uma questão muito delicada, né, porque, às vezes, a pessoa que mora lá, ela não quer saber se vai fazer mais emprego, se, ela quer ficar ali, ela não quer ir embora, né, que nem um índio, não, pouco importa para ele se aquilo vai melhorar para ele ou não, ele não quer sair de lá, só que, desapropriação, o que é desapropriação? Ó, vai passar uma obra aqui, você tem que sair, você quer ou não, e tem caso do cara ficar lá, faz, né, grave de fome, ou, tem que sair, às vezes a pessoa, enfim, tem, a parte, essa parte de resistência é muito complicada, é muito, é muito complicada mesmo, né, mesmo a pessoa tendo que sair, ela não sai, né, e ela também não está errada, né, porque ela chega assim, eu cheguei aqui primeiro, né, então, tem, não deixa de ter razão também, né, ó, então, enfim, ele fala tanto dos aspectos negativos ou, ou, ou negativos, né, então aqui, aumento de emprego, ele fala aqui, ó, redução do tempo de viagem, totalizando aproximadamente um milhão, um bilhão, o quê? Um bilhão, 139 milhões de homens hora em 10 anos, né, não sei de onde tirou isso, então, tá vendo, ele coloca em forma de, ó, medidas preventivas, mitigadoras compensatórias, ele coloca aqui, aí fala assim, quanto que vai economizar, vai economizar para 160 milhões, então, aqui ele tem toda a parte de, mas pode ver que está em forma de texto, não está em forma de tabela, né, aqui, tem outro mapinha, vamos ver o que quer dizer esse mapinha aqui, trecho sul, beleza, ah, verde, limite das áreas destinadas às novas unidades, então, ele está propondo aqui, ó, duas novas unidades de conservação, já ceguava aqui, já ceguava, na represa do Guarapinanga, e a, o C, né, o mais de conservação do Bororé, perto da represa Bílides, aqui, né, e tem em amarelo aqui, ó, esse amarelinho claro é o Rodonel, né, azul, é áreas de preservação de manancial, e aqui ele prevê o que, ele prevê o que, esse amarelo aqui, ele prevê o que? Ele prevê o plano de manejo para o Parque Pedroso, lembra que eu falei lá daquele controle, né, de cativeiro de espécie, então, é isso, né, plano de maneiro de fauna e flora aqui no Parque Pedroso. Então, monitoramento ambiental, ele, enfim, né, ele, hoje em dia, pessoal, os, os, rimas, eles estão mais didáticos, né, aqui está um relatório mesmo, né, quer dizer, ele está com uma cara bem técnica ainda, ele está enfadonho também, né, mas a gente vai ver que o, o do, daqui a, daqui a pouco, né, ele já está acabando a, enfim, ele, ó, aqui ele, ele subiu algumas coisas, ó, ele até grifa algumas coisas, os demais impactos negativos serão de baixíssima intensidade, tá vendo aqui, lembra que eu falei lá de querer florear, né, então, é isso aqui, ali, grifou aqui, mas não, não tinha necessidade de, de destacar isso, né, porque não destaca os impactos negativos também, o que ele está destacando aqui é só, aspecto bom, ó, ah, vai realocar, somente duas escolas, não vamos realocar dez, isso vai realocar duas escolas, né, ó, tá vendo ali, ó, o total de tempo de viagem a ser economizado vai ser um bilhão, 169, nenhum dos componentes ambientais iriam ser impactados, sofrerá impactos permanentes, né, mas a parte lá de grifar lá a conta, a parte que ele colocou lá que vai desmatar você contra e no defo, né, ele só coloca o positivo, né, enfim, equipe técnica, né, Ah, uma observação importante, pessoal, quando faz o, vocês podem ver que o Ia Rima, ele é uma equipe multidisciplinar, por quê? Porque são vários profissionais diferentes, olha só, você vai ter aqui, ó, um geólogo, ó, o Antônio Gonçalves Pires é o geólogo, o José Carlos da Lima, é o engenheiro civil, o Marlon, o geógrafo, o Luiz Eduardo, o geólogo, o Silvio, é o meteorologista, olha, colocaram o meteorologista, é um cara que prevê o tempo, o Clóvis, engenheiro, o Alexandre, hidrogeólogo, mexe com as águas subterrâneas, o Marcelo, técnico em meio ambiente, provavelmente quem escreveu o relatório foi o Marcelo, técnico em meio ambiente, ó, Guilherme, tá vendo, ó, Gustavo, ó, meio biótico, biólogo, biólogo, engenheiro florestal, meio trópico, José, arquiteto, 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 geólogo, antropólogo, vocês já sabem, quem é o que vai escrever são vocês, quem vai compilar as informações, juntar e montar, são vocês, é o técnico em meio ambiente que faz isso. Ó lá, olha que legal, parte de mapas, ó a minha parte aqui, ó, quem fez os mapas, ó, Fabrício, engenheiro civil, Débora, arquiteta, Renato, projetista, projetista e cadista, né, na China AutoCAD, análise de risco, engenheiro químico, Ricardo, engenheiro químico, Jaqueline, engenheiro química, Elvio, agremissor, modelagem de tráfego, dimensionar a quantidade de veículos, Wagner, engenheiro civil, também, engenheiro civil, aqui não colocou a profissão, apoio técnico, teve bibliotecário, tá vendo, então, tá vendo, uma equipe tem que ser, deve ser uma equipe multidisciplinar por causa disso, né, porque não tem como só um engenheiro fazer isso, ou só um biólogo, não tem como, né, por isso que o E.A.R. é uma equipe multidisciplinar. Aí tem advogado, provavelmente teve advogado aqui também, teve, é, engenheiro, a engenheira florestal teve, né, químico, não, químico também, mas assim, com certeza teve administradores, entrou aí jornalista, entrou gente aí de outras áreas, né, que ajudaram, não estão aqui, mas também que ajudaram. Certo? acho que deu pra vocês entenderem aqui a diferença, né, e aqui, ó, olha que bonitinho aqui, a diferença, né, eu nem sei porque eu fechei o, mas se vira a cara do, do rima do, do Rodoanel, né, olha aqui como é diferente a, 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 o diagrama do Belo Monte, né, ó lá, todo coloridinho, né, bem didático, explica aqui que é uma mozinha hidrelétrica, né, ó, tá vendo, explica o que é cada, componente da barragem, né, como que era o reservatório nos anos 80 e 90, como vai ser agora, né, o histórico, ó, como foi em forma de sticker, né, bem, 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 né, bem agradável de se ler, né, chama atenção, né, ele explica o que é, o que é acesso, o que é energia, ó, os mapas, né, ó lá, área de influência indireta, área de influência direta, né, ó, as terras indígenas, né, então tem uma cara mais, bem mais amigável, ó os peixinhos, ó os, aí ele fala, né, que você pode ver a Arirã em tal lugar, no rio tal tal, né, onde você vê os animais, né, fora de estudo, as, as, as terras indígenas que tem lá, né, então tem o Paquiçamba, o povo Juruna, Arara, né, então ele mapeia aqui, as terras indígenas, né, indiozinho aqui, área de influência direta e indireta, beleza, né, mas vamos entrar na parte, na parte de impacto, né, que é o que interessa, as cidades lá dentro, né, olha lá, impactos ambientais, né, aí coloca aqui os, os operários, ação, realização de estudos de serviços de campo, então, aqui as ações, então, até o nome é isso, com o nome diferente, não, geração de expectativa contra o futuro da população local da região, né, tá, para não dizer desapropriação mesmo, né, para não dizer desapropriação, coloca o termo geração de expectativa contra o futuro, aumento de pressão sobre terra indígena, aí ele coloca aqui, ó, em marrom, o impacto que vai ter, especialmente em cada assentamento indígena, em cada vila indígena, tá vendo, então, ó lá, impacto sobre a cidade de Vitória do Xingu, né, aí ele fala, impacto sobre a vila de Santo Antônio,